Jornal da Cidade. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Uma nova Unimed crescida e cheia de vontade de cuidar de você. Águas de Nova Friburgo. Trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Jornal da Cidade. Assista agora! Olá, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio, e você vai ver a seguir. A cidade de Nova Friburgo receberá parte dos 100 milhões de reais aprovados na LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para auxiliar a população no combate a doenças cardíacas. Nova Friburgo oferece a quarta dose da vacina contra a Covid para quem tem mais de 60 anos. Carnaval fora de época teve saldo positivo na economia, segundo a Associação dos Profissionais de Eventos. Professor e apresentador Marcelo Verli faz doação de sangue e convida a você que nos assiste também a fazer parte dessa campanha. E ainda, Flamengo venceu o Goiás do Maracanã. O Fluminense triunfou sobre o Fortaleza na Arena Castelão. E o Botafogo ficou no empate com o América Mineiro pelo Brasileirão. Daqui a pouco você confere isso e muito mais. O Fluminense triunfou sobre o Fortaleza na Arena Castelão. Boa noite. Começamos a edição de hoje falando sobre verbas liberadas para aplicação na saúde. A cidade de Nova Friburgo receberá parte dos 100 milhões de reais aprovados na LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa verba é relacionada ao tratamento de doenças cardíacas em todo o Estado do Rio. Isso aconteceu após o presidente da LERJ fechar uma parceria com o governador Cláudio Castro. Sintomas como hipertensão, tosse contínua, dor no peito e falta de ar em momentos de repouso ou de exercício são alguns dos sintomas de problemas que têm a ver com o coração. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros possuem alguma doença no coração e aproximadamente 400 mil vão a óbito anualmente em decorrência delas, índice que corresponde a 30% das mortes no país. Com o objetivo de auxiliar na prevenção e no tratamento dessas doenças, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um fundo econômico para auxiliar as pessoas que possuem ou possam desenvolver problemas cardíacos. Isso será feito disponibilizando recursos para a saúde do Estado. A medida foi proposta pelo deputado macaense Chico Machado, do PSD, mediante uma parceria com o presidente da LERJ, André Siciliano, e com o governador do Estado, Cláudio Castro. O deputado, durante seu discurso na Casa Legislativa, afirmou, abre aspas, é de suma importância ressaltar que o direito à saúde é universal, garantido pela Constituição Federal de 88. Esse é um dia que ficará marcado na história do Rio de Janeiro. Me sinto abençoado e usado por Deus nessa missão de ajudar todas as pessoas. Fecha aspas. A fala foi feita em meio a agradecimentos ao governador Cláudio Castro, a outras autoridades e também a médicos representantes dos municípios de Macaé, Vassouras e Nova Friburgo. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre economia. Segundo dados da Associação dos Profissionais de Eventos em Nova Friburgo, a APENF, o carnaval fora de época teve um saldo positivo na cidade. De acordo com o presidente da Associação dos Profissionais em Eventos de Nova Friburgo, a APENF, Sérgio Luiz da Silva, ainda não existe um número fechado da movimentação econômica desse carnaval fora de época, realizado entre os dias 13 e 16 de maio. Mas estima-se, pelos carnavais passados, que seja em torno de 8 milhões de reais. Esse resultado foi também influenciado pelo número de pessoas que prestigiaram os eventos. Segundo a Prefeitura, cerca de 60 mil foliões estiveram nos quatro dias. Além dos desfiles das escolas de samba dos grupos A e Especial na Avenida Alberto Browne, várias atrações agitaram a Praça Dermeval Barbosa Moreira e o evento Momo Beer Fest, a Rua da Cerveja Artesanal, na Rua Oliveira Botelho. Conforme a Prefeitura, 43 artistas se apresentaram neste carnaval, denominado Reencontro com a Folia. Desses, apenas cinco não eram friburguenses. Além do incentivo aos artistas locais, o evento fez o dinheiro circular na cidade. E não foram contratados só os artistas para o carnaval. Houve também os profissionais que atuam nos bastidores da festa. O presidente da PENF acredita que trabalharam cerca de 3 mil pessoas diretamente e outras 2 mil indiretamente. Para Sérgio Luiz da Silva, o carnaval fora de época foi a alavanca para a retomada dos eventos na cidade após a pandemia. Abre aspas. Trouxe a certeza de que podemos fazer eventos com segurança e superando os problemas da Covid-19. O setor de eventos vai ajudar a alavancar a economia das nossas cidades depois dessa pandemia. Fecha aspas. Muitos profissionais do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo marcaram presença nos desfiles das escolas de samba em Nova Friburgo. Isso só foi possível pela data dos desfiles daqui ter sido diferente do carnaval nas capitais. Também foi registrada a presença de moradores de cidades vizinhas que vieram prestigiar o carnaval friburguense. De acordo com os dados apurados pela Secretaria Municipal de Turismo, no período da folia, a cidade recebeu 36 grupos em veículos de turismo, totalizando aproximadamente 1.100 passageiros. Os hotéis registraram cerca de 65% de ocupação, de acordo com dados do Nova Friburgo Convention e Visitors. Para o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Nova Friburgo e do Conselho Municipal de Turismo, o carnaval sempre impacta o setor de turismo de forma positiva, seja pela ocupação hoteleira ou pela presença nos restaurantes e também com o movimento da cadeia de eventos. Abre aspas. Recebemos turistas que ficaram em nossos hotéis e consumiram nos restaurantes, além de visitantes que vieram para conhecer nossas festas e aproveitar os dias iniciais de inverno. Fecha aspas. De acordo com a Prefeitura, o carnaval fora de época foi tranquilo e entrou para a história de Nova Friburgo, tanto por acontecer no mês de maio, data típica para a folia junto com o aniversário da cidade, quanto pela qualidade da programação, estrutura e segurança oferecidas para cidadãos e visitantes. Sabemos da importância e tradição do carnaval em Nova Friburgo, sua força cultural, turística e econômica. Por isso, tínhamos em nosso coração o desejo de realizar um grande evento e acho que conseguimos subir o nível neste ano. O desafio agora é produzir um carnaval ainda maior, mais estruturado e atrativo para os turistas e para a população. E todos podem ter a certeza de que vamos fazer, declarou o prefeito Johnny Maicon. Eu vou para o intervalo e eu volto já já. Quem conhece, não troca. O Restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o Restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Selfie service com grande variedade de saladas, carnes e massas. Isso tudo e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Avenida Maximiliano Falc, 380, bairro Ipu. Há três anos, Águas de Nova Friburgo assumiu o compromisso de levar mais qualidade de vida para o cidadão friburguense. Durante esse tempo, muitos investimentos foram realizados e milhares de famílias foram beneficiadas. Hoje, mais de 99% da população urbana recebe água tratada e de qualidade. E mais de 8 bilhões de litros de esgoto são tratados por ano. Nova Friburgo é destaque em ranking da ONU dos quesitos água limpa e saneamento. Águas de Nova Friburgo, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Varejão da construção, preço bom, promoções arrasadoras, você não pode perder. Vaso acoplado Lusarte, 359,90. Caixa d'água forte e leve, mil litros, 359,90. Massa corrida barrica, 20 quilos, 27,90. Telha colonial, 2,42, por 88, 94,90. Caixa tanque, 5 mil litros, forte e leve, 2.690 reais. Toda loja em 10 vezes nos cartões. Rua Coronel Zamite, 165, bairro Ipu, atrás do Mercado das Flores. Telefone 2522, 6050. Varejão da construção, preço bom. A gente se juntou para criar algo inédito para você entrar na faculdade. Agora na Estácio, todos os cursos pelo mesmo preço. Você vai fazer o curso que quer, não só o que dá. Essa é a sua chance de entrar na faculdade e brilhar no mercado. Aqui, 7 em cada 10 alunos já saem empregados e ganhando mais. Arrasta para cima e brilha. Faça seu brilho, faça Estácio. Cuidar da vida, desde sua concepção. Pensando nisso, o Hospital Unimed Nova Firburgo inaugurou um moderno centro de obstetrícia com acompanhamento pré-natal. Oferecemos assim, mais estrutura e segurança. Com plantão 24 horas, com médico obstetra habilitado para atendimento de alta complexidade. Além da opção de cesariana e parto natural, tem uma espaçosa e moderna sala de parto humanizado. E é claro, muito cuidado e tecnologia para seu bebê recém-nascido ou prematuro. Toda essa infraestrutura e atenção estão disponíveis para clientes Unimed e ainda para atendimento particular. Ligue 2519 8080 e obtenha mais informações. Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar da vida é nossa vocação. Inauguração, festa e muita novidade no Dia Mundial de Brincar. Ô pai, o que você gostava de brincar quando você era criança? Você gostava de brincar de carne de ver limão, esses negócios? Mais ou menos. Eu gosto muito de brincar de boneco, esses negócios. Eu brinco muito com meu irmão. É, boneco, essas coisas, tinha na minha época. Na sua época, o que que tem? Tem videogame, tem computador, tem computador, tem esse negócio. Você gosta de brincar com seu pai? É, eu gosto de jogar um fifinha, coisa boa. Ah, tá vendo? A gente gosta de jogar um futebolzinho aí no... Fifinha. É, ele vai me ensinando, né? É. Então, você pai, você mãe, tem que sentar, né? Brincar com as crianças, que todo filho gosta de brincar, na verdade, com o pai e com a mãe. Vem passar da opção, vem brincar aqui, tá? Vem, 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 vem. É isso aí, vem pra cá, vem, vem, pra cá. O Brown é o número 55, tá? Vem pra cá brincar com a gente. Vem, vem pra cá. Começamos o segundo bloco falando sobre vacinação contra a Covid. Após o Ministério da Saúde autorizar oficialmente a aplicação da segunda dose de reforço para a população com mais de 60 anos, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Nova Friburgo ampliou nessa semana o calendário de vacinação. A partir de hoje, dia 23, quem tiver mais de 60 anos poderá receber a quarta dose. A partir dessa segunda-feira, idosos com mais de 60 anos poderão receber a quarta dose da vacina contra o Covid, se já tiverem pelo menos quatro meses completos da terceira dose. A quarta dose também estará disponível para imunossuprimidos acima dos 18 anos, além de gestantes e puérperas imunossuprimidas, também com quatro meses completos da terceira dose. Também até terça-feira, acontecem as repescagens da primeira dose para pessoas acima de 12 anos e da segunda dose para doses atrasadas de Coronavac. A terceira dose também estará disponível até terça-feira para Já a vacina pediátrica acontecerá na terceira dose. Terça-feira e na quarta-feira para a primeira dose de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades e da segunda dose de Coronavac para doses marcadas ou atrasadas. Já na quinta-feira, a vacinação pediátrica acontece na primeira dose de Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos e de segunda dose também de Pfizer pediátrica para doses marcadas e atrasadas. Vale lembrar também que a vacina da gripe estará disponível até sexta-feira nos postos de saúde do município para diversos grupos como idosos com 60 ou mais anos, professores, forças armadas, forças de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, entre outros. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 24, em Nova Friburgo, região serrana e o litoral. Em Nova Friburgo, a previsão é de dia ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens no decorrer da tarde, mínima de 8 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, haverá sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, sol com névoa pela manhã e aumento de nuvens à tarde, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Na região litorânea, começando por Rio das Ostras, sol com muitas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e noite limpa, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Búzios, muitas nuvens o dia todo, com abertura de sol, mínima de 15 e máxima de 25 graus. E em Cabo Frio, também haverá muitas nuvens no céu, com rápidas aparições do sol, mínima de 12 e máxima de 24 graus. E o que foi notícia em Nova Friburgo e em toda a região, você confere a partir de agora. O Giro de Notícias está no ar. Na manhã desta segunda-feira, viaturas do Corpo de Bombeiro foram acionadas para conter um incêndio em um restaurante em Muri, na altura do quilômetro 70 da RJ 116, que liga Nova Friburgo ao Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, por conta do material inflamável, o fogo se alastrou rapidamente, mas ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio. Não houveram vítimas. Eu volto já já. Há três anos, Águas de Nova Friburgo assumiu o compromisso de levar mais qualidade de vida para o cidadão friburguense. Durante esse tempo, muitos investimentos foram realizados e milhares de famílias foram beneficiadas. Hoje, mais de 99% da população urbana recebe água tratada e de qualidade, e mais de 8 bilhões de litros de esgoto são tratados por ano. Nova Friburgo é destaque em ranking da ONU dos quesitos água limpa e saneamento. Águas de Nova Friburgo, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. A gente se juntou para criar algo inédito para você entrar na faculdade. Agora na Estácio, todos os cursos pelo mesmo preço. Você vai fazer o curso que quer, não só o que dá. Essa é a sua chance de entrar na faculdade e brilhar no mercado. Aqui, 7 em cada 10 alunos já saem empregados e ganhando mais. Arrasta para cima e brilha. Faça seu brilho. Faça Estácio. Cuidar da vida desde sua concepção. Pensando nisso, o Hospital Unimed Nova Friburgo inaugurou um moderno centro de obstetrícia com acompanhamento pré-natal. Oferecemos, assim, mais estrutura e segurança, com plantão 24 horas, com médico obstetra habilitado para atendimento de alta complexidade, além da opção de cesariana e parto natural, em uma espaçosa e moderna sala de parto humanizado. E, é claro, muito cuidado e tecnologia para seu bebê recém-nascido ou prematuro. Toda essa infraestrutura e atenção estão disponíveis para clientes Unimed e ainda para atendimento particular. Ligue 2519 8080 e obtenha mais informações. Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar da vida é nossa vocação. Inauguração, festa e muita novidade no Dia Mundial de Brincar. Ô pai, o que você gostava de brincar quando você era criança? Tu gostava de brincar de carne de remã, esses negócios? Mais ou menos. Eu gosto muito de brincar de boneco, esses negócios. Eu brinco muito com meu irmão. É, boneco, essas coisas, tinha na minha época. Na sua época, o que que tem? Tem videogame, tem computador, tem computador, tem esses negócios. Você gosta de brincar com seu pai? É, eu gosto de jogar um fifinha, coisa boa. Ah, tá vendo? A gente gosta de jogar um futebolzinho aí. Fifinha. É, ele vai me ensinando, né? É. Então, você pai, você mãe, tem que sentar, né? Brincar com as crianças, que todo filho gosta de brincar, na verdade, com o pai e com a mãe. Vem passar a opção, vem brincar aqui, tá? Vem, 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 vem. É isso aí, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Alberto Brown, número 55, tá? Vem pra cá, brincar com a gente. Vem pra cá. Varejão da construção, preço bom. Promoções arrasadoras, você não pode perder. Baso acoplado Luzarte, 359,90. Caixa d'água forte e leve, mil litros, 359,90. Massa corrida barrica, 20 quilos, 27,90. Telha colonial, 2,42 por 88, 94,90. Caixa tanque, 5 mil litros, forte e leve, 2,690 reais. Toda loja em 10 vezes nos cartões. Rua Coronel Zamite, 165, bairro Ipu, atrás do Mercado das Flores. Telefone 2522, 6050. Varejão da construção, preço bom. Agora vamos ficar por dentro do que aconteceu no Brasil e no mundo nessa segunda-feira, dia 23 de maio. E a Organização Mundial da Saúde confirmou 94 casos de varíola do macaco em 15 países até sábado, dia 21. Esta é uma doença infecciosa que geralmente é leve e é mais comum em parte da África Ocidental e Central. É espalhada por contato próximo e pode ser contida com relativa facilidade por meio de medidas como isolamento e higiene. O ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, disse que, abre aspas, ainda não é um motivo de preocupação real, fecha aspas, apesar de já ter um caso confirmado na Argentina. E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro investiga 4 casos de hepatite aguda grave em crianças. Casos investigados são na capital, em Niterói e em Araruama. Desses, 3 já receberam alta e a criança de 4 anos precisou passar por um transplante. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ter diversas causas, sendo as mais comuns as infecções pelo vírus tipo A, B e C, além do consumo abusivo de álcool e outras substâncias tóxicas como medicamentos e drogas. O PSG anunciou oficialmente neste sábado a renovação do contrato do atacante Kylian Mbappé, depois de uma longa novela na qual o Real Madrid apareceu como provável destino do jogador. O Clube de Paris oficializou o acordo com o francês, que tinha vínculo perto de expirar ao fim da atual temporada. O astro receberá o maior salário de um jogador na história do futebol, além de participar diretamente nas contratações da equipe. Um tornado no oeste da Alemanha paralisou vários serviços na região, deixou uma pessoa morta e 40 feridos, inclusive 10 em estado grave. A explicação do fenômeno se dá pelo encontro do ar quente vindo da África com o ar frio do norte europeu. O Serviço Meteorológico Alemão afirmou que essa instabilidade com tempestades continuará sendo registrada e orientou a população para só sair em caso de muita necessidade. E agora a vez do esporte aqui no Jornal da Cidade. Os times cariocas saíram invictos na oitava rodada do Brasileirão. Flamengo venceu o Goiás do Maracanã por 1 a 0. O Fluminense venceu também o Fortaleza por 1 a 0, com gols anulados, tanto do Fortaleza quanto do Fluminense. O Botafogo ficou no empate com o América Mineiro. Confira os gols da rodada. A primeira partida do final de semana ocorreu entre Flamengo e Goiás, na tarde de sábado, no Maracanã, em que o Flamengo foi dominante, tendo 64% de posse de bola e abriu o marcador aos 16 minutos. Uma belíssima jogada que começou nos pés de Gabigol, passando a bola para Mateuzinho, que encontrou Pedro chegando na área sem marcação e o centroavante estufou a rede. Os dois times continuaram com chances claras de gols, mas aí apareceu o brilho dos goleiros e a trave como 12ª jogadora. Já no jogo, que aconteceu às 21h de sábado, as melhores chances do primeiro tempo foram do time de Minas, que deu trabalho para a defesa alvinegra e também para o goleiro Gatito Fernandes, tanto que, aos 40 minutos, foi premiada com gol de Aloysio Boi Bandido, recentemente contratado pelo clube, que marcou pela primeira vez com a camisa do Coelhão, contando com um recuo mal feito pelo lateral botafoguense Renzo Saravia. O gol foi anulado momentaneamente, só que acabou sendo confirmado pelo VAR. Na comemoração, ainda sobrou uma espécie de voadora para o técnico Wagner Mancini, para completar a festa. Pela equipe americana. O lance vai ser checado, vamos ver. Aí o Henrique Almeida. Por enquanto a bandeira não subiu, né? Aí depois do toque do Henrique Almeida, para o Aloysio. E ele manda para o gol. Posição de impedimento. Veja que a bola sai da cabeça do Saravia. A dúvida... Já tomou a decisão, Rafael Claus. E está confirmando o gol. Gol! Gol do América! Já na segunda etapa, as melhores chances foram do Botafogo, que marcou um gol aos 40 minutos. Após muito pressionar e criar as melhores chances, o fogão balançou a rede com uma precisa cabeçada de Erisson, é o touro, que não pôde deixar de comemorar o gol fazendo juiz ao apelido. Gol! No último duelo do final de semana, que aconteceu às 16 horas de domingo, o Fluminense encarou o Fortaleza lá na Arena Castelão. Natan puxou a jogada, fez o passo para Luiz Henrique, que deixou o meia capixaba no chão, e contou com uma colaboração do goleiro para fazer o primeiro gol do Flu. Gol do Fluminense! O Fortaleza ainda chegou duas vezes com o perigo. Em uma, parou no travessão, e em outra, os jogadores reclamaram de um pênalti duvidoso. O Leão do Pissi chegou a descontar com o gol de Moisés, que deu muito trabalho à defesa tricolor. Gol! Gol do Fluminense! Entretanto, após consulta do VAR, Anderson Daronco entendeu que no início da jogada houve uma falta do jogador do Fortaleza e anulou o gol. Acha que acabaram as polêmicas? Que nada! O Fluminense ainda teve um gol anulado por Germán Cano estar com o cotovelo à frente. Gol do Fluminense! Depois o Germán Cano é aquele que a gente conhece, olha lá no lado. As duas equipes ainda tiveram chances claras de gol, mas o placar permaneceu um para o Fluminense, zero para o Fortaleza. O Vasco não jogou no final de semana e só entrará em campo na quinta-feira contra o Brusque, em São Januário. Flamengo vai medir forças contra o Sporting Cristal nesta terça-feira, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Botafogo voltará a jogar na semana que vem contra o Coritiba, lá na capital paranaense. Enquanto o Friburguense jogará contra o Maricá nesta quarta-feira, precisando muito se encontrar na Taça Santos Dumont, em que não conseguiu nenhuma vitória até agora e não possui mais chances de classificação. Vamos agora à tabela do Brasileirão, que é liderado pelo Corinthians. O Botafogo é o melhor carioca, ocupando a quinta posição na tabela. O Fluminense está em sétimo e o Flamengo se encontra somente na décima quarta posição, mesmo tendo a maior folha salarial do Brasil, com cerca de 23 milhões de reais. A edição de hoje vai terminando por aqui. A você aí de casa, meu, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Jornal da Cidade Jornal da Cidade Oferecimento Unimed Serrana RJ Uma nova Unimed crescida e cheia de vontade de cuidar de você. Águas de Nova Friburgo Trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Entre em contato com a TV Cidade pelo WhatsApp ou telefone 2523-1909 Música 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 Música